Beleza galera do YouTube que me acompanha aí, é me assombrado na área aqui, estou com o violão aqui da Marquês MF110, exclusivo novo da Marquês, captação ativa aqui, para a galera que quiser comprar aí é só entrar na minha loja virtual, beleza, aqui os detalhes do violão, eu coloco a captação aqui, bem afinadinha aqui, é novo mas está voltando para o recorde, mas é o som legal né, vai funcionar o som legal ligado, entendeu, só para você ter a noção mesmo né, Bem macio aqui, entendeu, o braço do violão, né, às vezes afinadinho, quase que afinei agora, instrumento novo, zerado né, quem quiser é só entrar no meu site lá, beleza, obrigado hein.